No dia 22 de junho de 1808, dois homens resolveram travar um duelo diferente pelo amor de uma mulher. Em vez de armas e espadas, eles optaram por uma disputa envolvendo dois balões, construídos de forma idêntica. De acordo com a publicação dos Lei S. Anual Register, a disputa descrita como um duelo de novela reuniu o Messier Lepic e seu rival Messier de Grand Prix. No centro da briga estava Mademoiselle Tirevi, uma renomada e jovem bailarina da Ópera de Paris. A disputa consistia em voar com os balões a uma determinada altura, de onde seriam efetuados disparos de um balão contra o outro até que um caísse. Lepic disparou sua arma primeiro, mas errou o alvo. Grand Prix teve melhor pontaria e acertou o balão do seu oponente. Este começou a perder o ar, e em questão de segundos, atingiu o solo, matando Lepic e seu ajudante. Com a vitória garantida, Grand Prix aterrizou tranquilamente o seu balão a 20 milhas de onde ocorreu a batalha aérea. Contudo, não se sabe se ele foi tão bem sucedido na relação com sua amada como na disputa de balões.